O primeiro gol saiu com menos de um minuto de jogo. Biel marcou 1 a 0 para os donos da casa. Ainda no início de jogo, com menos de três minutos, Gabriel marcou o segundo para o Foz. O Marreco tentou buscar a diferença, criou jogadas e conseguiu descontar, faltando quase oito minutos para o intervalo. Douglas Capa, em uma jogada rápida pelo lado esquerdo, marcou o primeiro da equipe. E faltando poucos segundos para o intervalo, Foz ainda ampliou a diferença. Após um erro de passe da equipe beltronense, G roubou a bola e marcou o terceiro para a equipe da fronteira. Final da primeira etapa, 3 a 1, Foz Cataratas. Na segunda, a equipe do Marreco buscou o empate. Conseguiu diminuir a diferença, faltando nove minutos para o final, com o Edmar. em um chute de longe. A equipe beltronense buscou até o final, mas o placar ficou em 3 a 2, Foz Cataratas.